Estevão do Palmeiras fez um jogo extraordinário contra o Cuiabá e foi eleito o craque da 24ª rodada. Um jogadoraço do Palmeiras, elogios ao seu futebol e também as análises da sua primeira convocação à Seleção Brasileira. Confira o debate esportivo, créditos ao Seleção Esporte TV da Globo. Crack da rodada, vamos a ele. Os candidatos são o goleiro John, garantindo o empate do Botafogo na Fonte Nova contra o Bahia. Quatro grandes defesas. O fim do jogo foi impressionante dele. Jogaço, aliás. O John Arias. Levou muito. Do Fluminense, maestro da vitória sobre o Galo, sábado à noite no Mineirão. No final ele deu um drible no Rubens, coitado. O Rubens caiu de bumbum também. O Luiz Araújo, grande nome da vitória do Flamengo, participou dos dois gols e infernizou o Bragantino pelo lado direito do ataque. E vindo até um pouco mais por dentro do que de costume, com o Gerson mais à direita, ele mostrou um repertório importante. E o Estevam, jogador que nas estatísticas ganhou todos os prêmios da rodada. Pontuou com 30 pontos no Cartola, pontuação recorde em todos os sites que medem estatísticas. Acertou tudo ou quase tudo o que tentou na goleada de 5x0 sobre o Cuiabá no Brinco de Ouro. Na nossa enquete, o Estevam larga com um voto. Qual é o craque da rodada para você, PC? Eu fico com o Estevam fazendo uma menção honrosa ao John. Acho que o John é um goleiro que ainda tem possibilidade de evolução. A primeira delas, ele é um goleiro com 1,97m, com os braços estendidos, ele tem uma envergadura muito maior. É entender que muitas vezes a bola cruzada sobre a área, ela pode ser atacada pelo goleiro. Então ele pode trabalhar isso. E a outra, isso eu tenho percebido muito que quem voltou com essa sensibilidade bem apurada foi o Hugo no Corinthians. A reposição de bola com rapidez. Quando o seu time é atacado e aí a equipe veio predominantemente para o seu campo, você repor a bola com rapidez, tendo jogadores abertos, inclusive um dos gols que o Corinthians marcou no primeiro confronto contra o Bragantino pela Sul-Americana, ele começa, o primeiro gol, se não me engano, começa com uma reposição muito precisa do Hugo para o Tales Magno. O John precisa trabalhar isso melhor. Muitas vezes a câmera fecha e não é só ele, não. Outros goleiros são assim, você olha que ele quer dar um andamento rápido ao jogo, mas ele não tem segurança suficiente e não consegue. Mas para mim o Estevam, eu acho que o repertório, a naturalidade com que o Estevam joga, cara. Dois votos para o Estevam. Lozete? Três. Três votos para o Estevam. Quatro. Quatro. Crack, crack. Unanimidade, vamos rodar o que foi o jogo dele sábado e debater sobre o jogador convocado por Dorival Júnior. Como eu disse, ele acertou quase tudo o que tentou, cara. Foram 61 minutos em campo, dois gols, duas assistências, três finalizações ao gol, dois passes decisivos e dois de três dribles certos. Ou seja, ele errou um drible. É o que eu consigo enxergar nas estatísticas de erro dele no jogo. Errou um drible no jogo o garoto Estevam. Ele tem uma coisa muito especial para um ponta que joga com o pé trocado. Ele vai ao fundo. Ele vai para qualquer lugar. Ele não é previsível. Porque muitas vezes você coloca um canhoto para jogar pela direita, principalmente quando ele está começando ainda a carreira, fica fácil imaginar o que ele vai fazer. Nem sempre fica fácil marcar, porque a habilidade do jogador pode ser tamanha que ele vai se desvencilhar. Mas você reforça uma cobertura por dentro, porque em determinado momento ele vai trazer ali. Só que ele vai ao fundo, ele traz para dentro, ele cruza, ele prepara para finalizar, ele procura uma tabela. Então, a partir de um movimento que para a grande maioria dos jogadores que jogam nessa posição é comum, ele cria um leque absurdo de possibilidades. É muito difícil jogar contra ele. E ter essa percepção, essa noção de variar as jogadas, tão cedo, tão novo como ele é, ele tem 17 ainda, né? Nem 18 ele fez. Nem votou para o presidente ainda. Pois é. Então, acho que é um jogador muito especial que surgiu no futebol brasileiro. Não pode comparar, não, mas eu acho o mais especial que eu vi nos últimos anos. Deixa eu fazer uma pergunta. Muita gente gosta de comparar, se é ele ou o Hendrik. Eu tenho evitado a comparação porque eu acho que eles são complementares. E por que essa obsessão em ter que comparar? Exato, eu acho que eles são complementares, né? São características diferentes, posições diferentes, e eu espero vê-los jogando juntos no ataque da seleção. Bom para o futebol brasileiro tê-los, para a seleção brasileira. Esse jogo ele ganhou, ele ganhou. Eu comentei esse jogo. O Bahia perdeu um gol incrível pouco antes dessa finalização. Então, esse aí ele fez um gol e uma assistência. Esse aí também. Esse aí também, tá? Vai passando, vou te falando, cara. Esse aí ele deu assistência, acertou. Esse aí também. Fava 0 a 2, virou 0 a 2. Esse ele empatou. A gente tem que ver os números dele, né? Ele é o artilheiro do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, sem ser o centroavante do Palmeiras. Ele é o líder de assistências do Campeonato Brasileiro. Ele é o jogador que, por mais vezes aqui no nosso programa, esteve em seleção da rodada. Sete. Queria perguntar a vocês o seguinte. Quando a lista do Dorival foi anunciada sexta-feira, a convocação do Estevam teve áreas de quem estava olhando para o futuro. Pô, um garoto de 17 anos com esses números, você tem que chamar. Mas quero saber se já dá para olhar para o presente também. Olhando os meias e atacantes, e eu coloco meias porque ele convocou o Rodrigo como meia. Olhando os meias e atacantes da seleção brasileira, vocês enxergam o Estevam jogando contra o Equador e contra o Paraguai? Ou acham que a convocação dele é para se ambientar, olhar para frente? Ou já é uma convocação de presente a do Estevam? Eu acho que é de presente quando você vê a lista. Mas é algo para a gente ficar com calma, não se empolgar tanto. Porque geralmente essa empolgação é a mesma que derruba lá de cima. Você escalaria o Estevam para jogar como titular? Ah, não. É por outra coisa que eu quero falar sobre essa convocação. Que até... Não é que me preocupa. Eu acho que como faltam meias, e tinham tantos atacantes bons, por exemplo, o Estevam, uma chance. Luiz Henrique, ele quis dar a chance, ele botou o Rodrigo de meia. Não enxerga o Rodrigo de meia. Eu acho que ele nunca jogou assim. Eu acho que é um erro a gente pensar no Rodrigo de meia. Mas não é a gente, não. Dorival que anunciou. Rodrigo meia. Não, eu sei. Mas é porque muita gente fala sobre isso também. Não, ele pode ser o meia. Uma coisa é no Real Madrid, ele flutuar, quando não tinha um Benzema, ele vinha por dentro, ser um falso nove, mas atacante. Agora ele flutua, ele vem pelos lados, mas quem era o meia? O Belly. Eu não vejo, principalmente porque a seleção vai sempre jogar com três atacantes. Se você jogar com uma trinca de volantes, uma trinca de meio campistas, e aí você falar que ele ia ser o dez, o seu meia, beleza. Mas não, a seleção vai jogar com dois volantes, um meia e três atacantes. Não vejo ele como um meia. Então, quero dizer que eu ainda acho que o Rodrigo está à frente dele, seria o meu pela direita, Vini pela esquerda, e mais um centroavante, que eu colocaria o N, que mais pode ser o Pedro. Isso na minha visão. A transformação do Neymar, no ciclo anterior, entre 18 e 22, fez com que o Neymar virasse o jogador que atua por trás do centroavante. Ele saiu da ponta esquerda, ele foi testado como falso nove lá atrás, inclusive, com o Mano Venezes, e ele virou ali. Só que passou a ser chamado de meia. E pra mim, emulando o que o Conrado falou sobre o Rodrigo, o Neymar nunca foi um meia. O Neymar, no máximo, ele é um segundo atacante. Mas ele é tão especial que você pode chamá-lo de qualquer coisa, porque ele vai se adaptar às funções. Ele arma. Eu tô falando isso de característica, meu. O Rodrigo não tem essas características. Mas o Rodrigo virou o reserva do Neymar. É isso. Eu acho que foi o ele. Começou aí o ele. Naquela função, o Rodrigo era o jogador, quando o Tite escolhia um reserva para cada titular, o Rodrigo era o reserva do Neymar. Porque numa ponta tinha o Antony, tinha o... Eu não lembro na esquerda quem que tava. Martinelli. Martinelli, Antony e o centroavantes. E sobrava, né? Eram 26. Mas o Rodrigo era o cara que entrava no lugar do Neymar nas raras vezes em que o Neymar precisava sair. E aí a coisa foi desenrolando e desenvolvendo de tal forma que agora... Era o Rafinha na direita. Era o Rafinha com o Antony de reserva. E na outra, o Vini com o Martinelli de reserva. E o Rodrigo na caixinha do Neymar. Porque o Tite trabalhava com caixinhas. Isso, isso. E aí você tinha o Richarlison e o Pedro na caixinha do Richarlison. Mas se nem o Neymar eu consigo tranquilamente chamar de meia, pra mim ele é um atacante que incorporou uma série de valências ao seu jogo, porque ele tem... Posto isso, eu concordo com o Conrado, que eu acho que assim... Ok, talvez não seja o titular. Savinho é um jogador que merece... Mas o Estevam pode jogar. Pode, pode. É pra agora. Mas é um jogador que já tem condição de entrar nos jogos tranquilamente. Ou até ser titular. Os dois jogos são Brasil e Equador e depois Brasil e Paraguai, sendo que o Paraguai passou a ser treinado pelo Gustavo Alfaro, que foi o técnico da Costa Rica no jogo 0x0 na Copa América. Que era técnico do Equador, antes que já empatou um monte de jogo com o Brasil. Então o Gustavo Alfaro sabe exatamente como montar um jeito de jogar da seleção treinada por ele, que cria muitas dificuldades pro Brasil. Então, acredito que o Estevam possa não começar como titular, mas dependendo do andamento, não é nenhum exagero nem nenhuma precipitação, digamos assim. Talvez, você tendo o Savinho, que já foi convocado anteriormente, mas utilizá-lo eu acho que vai ser benéfico pra seleção brasileira e para o próprio Estevam. O bom problema da seleção brasileira, evidentemente, não está aí. É a posição que mais tem jogador. A posição brasileira está no meio de campo e quando o Dorival faz um exercício e entende que o Rodrigo é esse meia, ele só está dizendo de forma implícita nós não temos articuladores e eu tenho que talvez, por ele ser habilidoso, por ele ser... Mas não é. Um desses atacantes foi no lugar do Andrés Pereira. A gente não tem meia. Exato. Tem o Lucas Paquetá, não tem esse meio. E não é esse meio. E, de novo, eu não estou falando que, ah, um segundo tempo contra um time mais fechadinho, ele pode ser um segundo atacante, mas em jogar bem o fechadinho. E sabe qual é? Eu estou pensando assim, vai ter Brasil e Argentina. Não tem. Aí a gente vai jogar com o Rodrigo mais três atacantes? Eu não vejo isso acontecendo. Ou quando o Neymar... Uma característica de armação, de ter que recuperar no meio, de não só ter que marcar, de vir fazer o time andar no meio campo. Ele é o cara de jogar perto do ataque. Ou quando o Neymar estiver recuperado, evidentemente, esse lugar será ocupado pelo Neymar. O Neymar também não é esse jogador. Ele vai ocupar, é óbvio, que quando ele estiver recuperado, vai ser lá. E como o Dorival vai escalar? Ali, onde agora está o Rodrigo. O Dorival deveria, talvez esteja, e a gente não saiba, mas deveria estar preocupadíssimo, porque ele tem até 2026, para encontrar alguém que seja um meia da seleção brasileira. Então, eu acho o seguinte, a gente não tem esse jogador hoje. A gente já não tem há tempos. A gente tem um Paquetá que é muito bom jogador, só para não deixar isso passar. Mas acho que não é esse jogador, não é um extra classe e ele é só um também. A França, de 18 para cá, inventou o Griezmann nessa função. O Griezmann era um atacante. O Griezmann era atacante. E na seleção francesa, a França inventou o Griezmann como articulador. Deu muito certo. Quem sabe o Dorival não tenha o mesmo sucesso inventando um articulador na seleção brasileira. Porque o titular da posição é o Neymar. Recuperado, tudo bem, ele vai botar o Neymar para jogar nessa posição. E talvez ele já esteja colocando o Rodrigo, porque o Rodrigo será o reserva do Neymar nessa posição. O fato é que temos que ganhar do Equador, velho. O Rodrigo de meia, de atacante, temos que ganhar esses jogos. E outra coisa, ele não usou assim até agora, ele usou o Rodrigo de 9. Não, é que ele anunciou o Rodrigo como meia. Não foi por acaso. Eu acho que ele vai usar de novo o Rodrigo de 9. Eu acho que ele vai com o Savinho, o Vini e o Rodrigo. Pode ser, eu só acho que quando ele anuncia o Rodrigo como meia, não é por acaso. Continuaremos a ter um meio de campo com prazo de validade para criação. E o nosso problema de meio não é só o 10, né? Seis querem... Falta 5, falta 8. Vocês querem problema? Estevam, jogando o bom futebol, foi reconhecido e chamado pela primeira vez com 17 anos para a seleção brasileira. E num momento difícil que a seleção precisa vencer para melhorar sua posição na tabela das eliminatórias. É um grande desafio de Estevam. Deixe seu comentário, seu like, se inscreva para ajudar o canal e até o próximo vídeo.